O projeto foi aprovado na Casa de Leis em primeira votação durante a sessão ordinária realizada nesta segunda-feira. O atendimento hoje é de 10 horas, das 7h30 às 17h30 nas creches. Com a ampliação de uma hora passa a ser das 7h30 às 18h30. Nós sabemos da alta demanda que tem na nossa cidade por parte das famílias, dos pais, das mães, que trabalham além desse horário, a dificuldade de retirar os seus filhos dentro do horário previsto nos centros de educação infantil. Muitos pais acabam, às vezes, até não podendo trabalhar ou têm que ver com algum parente ou contratar uma pessoa para ir lá buscar a criança e ficar um pouquinho até o pai ou a mãe chegar em casa. Então, nós sabemos dessa dificuldade e tem também um compromisso do Poder Executivo Municipal de aumentar esse horário de atendimento. Conforme o projeto e estudos, 130 famílias têm a necessidade dessa ampliação do horário. A secretária de Educação explica que será realizada a confirmação dessa demanda conforme uma nova coleta de dados. Após o prefeito sancionar esse projeto de lei, nós teremos que organizar essa demanda, fazer um levantamento com as famílias que têm essa necessidade de atendimento de uma hora a mais no final da tarde, que são os pais que trabalham até as 6h da tarde e que poderão deixar os seus filhos até as 18h30. Então, primeiro, a gente fará esse levantamento. Pelo meu conhecimento, o estudo que foi realizado anteriormente para encaminhar o projeto de lei, foi feito um levantamento prévio de algumas famílias que teriam essa necessidade. E, a partir de então, agora a gente vai confirmar essa questão, vai fazer novamente o levantamento das famílias que têm a necessidade, para depois fazer as adequações necessárias para receber essas crianças. Jussara Santos explica ainda que é compreensível a demanda no final de expediente do trabalho e deslocamento dos pais até a instituição de ensino, o que pede esse entendimento do poder público. A gente precisa que o prefeito sancione essa lei e, aí, posterior a isso, nós vamos organizar junto aos gestores esse levantamento e, quando tiver organizado essa possibilidade de atendimento, nós já vamos dar a execução do projeto. Sempre lembrando que nós temos essa necessidade também de que as famílias compreendam que a educação é integral e de responsabilidade não só dos estabelecimentos de ensino frente à criança e que há uma necessidade também da família participar da evolução do seu filho, do desenvolvimento dos seus filhos. Então, se a família tem condições de que ele permaneça 10 horas, então, que ele continue permanecendo e seguindo as 10 horas que já estão sendo oferecidas. O vereador Lindomar Brandão disse ainda, de acordo com o estudo, constatou-se que serão necessários mais 83 profissionais para suprir esse novo horário. Jussar explica como deve ser o direcionamento nesse sentido. O projeto de lei que foi encaminhado, ele tinha uma questão de um impacto de um número maior de profissionais, porque os nossos profissionais, eles trabalham 8 horas, são contratados para 8 horas. Então, alguns começam às 7h30 e vão terminar às 17h30. Nós vamos ter que fazer o chamamento de novos profissionais para esse período aí, então, intercalar. Alguns vão começar um pouquinho antes e outros um pouco mais tarde para que tenha mais esse horário aí relacionado ao atendimento dessas crianças que vão permanecer esse tempo a mais dentro dos estabelecimentos de ensino. E aí